Música 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 Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem vindo a mais um episódio de Super Smash Bros para o E.U. Hoje vamos fazer o Classic Mode com Catão Falco Então vamos aqui em Solo Ok Vou mostrar os detalhes dele que ele faz e o que ele não faz Espera aí Vamos pegar a Catão Falco Ok Perdi Ok vamos ver Espera, espera, espera Pois é Música Agora eu vou ajudar ele a dar uns soquinhos, e um soco de uma joelhada. Não, pera aí. Pra frente, Smash ele dá um soco de fogo, e abaixo e Smash ele dá um shot. Pra cima ele dá um... Tio de pra cima? Smash ele pra cima. O negócio especial é o Falcon Punch. O negócio especial é o Falcon Punch. O ponto especial é o Falcon Punch mais pra baixo. Pra cima é o que derrubar. Tá. Ele não ia ter. Dá pra voltar aqui, moça? Vamos lá. Vou mostrar o Smash dele. Ele... Manda o... Sai para... Ser um torredor... Zé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o Solo. Vamos para o Clastonaut. Ok... Vamos lá. Vamos lá. Escolha seu fighter! Hora seu fighter! Capto Falcon! Use um fighter! N 폴! O Flav... Do que é? Não falo ao Gal. Não falo ao Carlethar. No falo ao Cal. Vamos lá. Não falo ao Cal. Não falo ao Cal. Não falo ao Cal. Não falo ao Cal. Ah, a diferença é pouco e depois depois pegamos. Ah, não ganhei nada. Ah, nem um troféu. Páaaaar! E aí, vai! Tá, D.V.D.P. Tá, que muito bom! Não vi nada! Não sei onde foi ele, cara. Ah, não vou botar ele do Pokémon. Ah, que louco! Eita! Quase que a gente ia por... Pessoal! Opa! Vem cá! Uou, uou, uou! Ele já era o Jigglypuff! 136 de moedinha! Pronto, vai! Ai, ele já veio! 10 pessoas estranhas! Meu dinheirinho! Vamos ver quem a gente enfrenta agora! Ah, vindo, vindo! Tem um carro aqui... Tão de carro! Tão de carro! Tão de carro! Tão de carro! Estou trabalhando com sua briga. Estou trabalhando com seu palco. Estou trabalhando com seu palco. Estou trabalhando com seu palco. Preto? Vai! Versus Kirby, We Fit Traitor, Little Mac! Boa! Tem! Fico! Nao. Meu jeito! Por que eu erro isso? E você, Netball Verde, seu! Deixador! ...queci aqui! Perdeu aí também! Ah, eu não tenho a pica, mano. Ai, Sarge. Peguei. Haha. Eu não precisei do negócio. Ah, eu peguei um pouco de barba aqui, Batwing. Batwing. Beleza, mano. Beleza, vai! Eu não tenho a pica, mano. Eu não tenho a pica, mano. Eu não tenho a pica, mano. Pac-Man, seu danado. Beleza, vai! Falei a pica, mano. Ah, eu vou pegar ele! Falei a pica. Não. Você sabe de que você vai... Atraperam? Ano? Não há uma vez. Estão me errando! Vai, vai. E aí 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 O Brawl? O Fox? Tá uma bolada com aquele... É, o que que tá com aquele... Tá, 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 tá... Pronto, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, quase que morrida! Vamos lá! 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 Tem um Rage aqui. Ah, eu quero ter um Plane. O Ash. 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 Derness. Derness. Um. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei que ele está em cima Mas eu não sei que ele está em cima Mas eu não sei que ele está em cima Que legal Que legal Que legal Grazi a mão Grazi a mão Não A 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